Eu nunca te quis Menos do que tudo Sempre Meu amor Se no céu Também És feliz Leve-me, eu cuido Sempre Ao teu redor São as flores O meu Lugar Agora que não estás Rego eu O teu jardim São as flores O meu Lugar Agora que não estás Rego eu O teu jardim Eu Já prometi Que um dia mudo Ou tento Ser maior Se no céu Se no céu Também És feliz Leve-me, eu juro Leve-me, eu juro Sempre Pelo teu valor São as flores São as flores Sou o meu Lugar Agora que não estás Rego eu O teu jardim Agora que não estás Rego eu O teu jardim Agora que não estás Rego eu Agora que não estás Rego eu Agora que não estás Agora que não estás Rego eu Tchau 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 Tchau